O senhor do Sindicato Adúfice, Lindeberg Gonçalves, nesta terça-feira tem a Assembleia Geral na região do Cariri, nas federais, é isso mesmo. O senhor pode aderir à greve nacional? Certamente. Há uma recomendação do Proífice, que é a nossa federação. Existe uma federação que hoje coordena alguns sindicatos, que é o caso do Sindicato das Federais do Estado do Ceará, que recomendou um indicativo de greve para o dia 15 de junho, que será discutido em uma assembleia única, com participação simultânea dos campos da UFC em Sobral e no Cariri através de videoconferência. E com relação às reivindicações, quais são? Olha, basicamente são duas reivindicações. Uma é uma reestruturação da carreira, que está mais ou menos acertada, já confirmada, e o segundo ponto é a comparação dos salários com o Ministério, entre os professores e com os pesquisadores do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Em todo o Brasil, só aqui o UFC e o Unilab estão parados? Não estão parados, é isso? Não, não. São aproximadamente 10 universidades querendo uma deriva. A tendência aqui é aderir também ao movimento? Bom, por essa recomendação do Proífice, que congrega esse outro segmento das universidades federais, certamente o indicativo de greve será dado. Agora é preciso esclarecer que no nosso caso nós teremos que submeter ainda essa decisão a um plebiscito. Quando é que seria o plebiscito? O plebiscito será realizado nos dias 12 e 13 deste mês, caso esta data seja mantida pela Assembleia. Naturalmente a Assembleia é soberana de mudar a data do indicativo para mais adiante, se for o caso. Obrigado.